Salveção torcida, voltamos com o nosso canal Vamo Vasco, uma notícia aí muito boa para nós torcedores do Vasco, o Vasco conseguiu derrubar, eliminar, que impedia dar seguimento no rito da SAF, vamos falar bastante desse assunto aí, agora vai hein cara, agora é só esperar que vai dar tudo certo e o Vasco vai ser vendido para 777 Partners, vamos falar muito desse assunto, vamos falar também aí do Rossi cara, será que existe a possibilidade do Rossi vir para o Vasco, como que está a situação dele e também de mais reforços que podem vir para o Vasco? Agora com a chegada dos norte-americanos, tudo é possível, vamos torcer bastante para que o Vasco reforce a equipa para a sequência aí da Série B, mas antes de começar o vídeo deixa o like, se inscreve aí no canal aí para fortalecer demais, ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamo Vasco, ficar sempre muito informado com as novidades, notícias aí do nosso Vascão, dessa moral aí, se inscrevendo no canal para ajudar a gente a chegar a 170 mil inscritos, valeu demais aí! Bom pessoal, o Vasco conseguiu derrubar a liminar de um deputado Mulambo que estava tentando atrapalhar os planos do Vasco aí nessa liminar obrigava o Vasco a mostrar o seu contrato com a 777 Partners na íntegra, né? Essa liminar caiu e o Vasco agora já se prepara para convocar a reunião do Conselho Deliberativo nesta quarta-feira aí dia 27 e também para marcar a sua AGE, isso irá acontecer durante essa semana e a expectativa é que a AGE ocorra entre o dia 6 e 7 de agosto para aprovação ou não da SAF no clube, cara! Muito bom essa notícia, cara! Plena segunda-feira aí, uma baita notícia para nós torcedores que somos favoráveis à chegada da SAF no Vasco, né? O Vasco ser vendido, isso é muito bom, cara! Uma baita notícia! O Vasco derrubou essa liminar que estava emperrando o processo aí da SAF dentro do clube! Agora a gente aguarda essa reunião no Conselho Deliberativo se os conselheiros e beneméritos do Vasco vão ser favoráveis ou não à votação na AGE e o Vasco se transformar em uma sociedade anônima do futebol, né? Tudo indica que no início de agosto deverá acontecer essa votação, na minha opinião poderia ser antes, só que infelizmente o Vasco não vai ter tempo suficiente para organizar um AGE dentro do clube e com certeza vai esperar a primeira semana aí do mês de agosto para marcar e se Deus quiser vai ser tudo favorável e o Vasco vai ser vendido, né, cara? Deixa aí nos comentários o que você achou da liminar que foi derrubada, a gente espera não ter mais nenhum tipo de problema e que o Vasco resolva o quanto antes essa situação para não dar tempo de aparecer mais um babaca querer destruir os planos do Vasco, né? A gente tem certeza que vai dar tudo certo, o Vasco precisa disso se quiser voltar a ser um time grande, hoje o Vasco é um time pequeno que não consegue ganhar nem do Vila Nova, a gente precisa voltar a ser um gigante na América do Sul e voltar a disputar o Mundial de Clubs. Isso só vai acontecer se for vendido, cara, não tem essa de político, um dia vai salvar o Vasco, isso já era, cara, não tem mais essa, não existe salvador da pátria. Hoje o que faz o futebol funcionar é o dinheiro, camisa não ganha mais jogo, presidente falastrão não faz time ser campeão, não tem isso mais, cara, acabou, velho, hoje é só dinheiro que comanda o futebol, a gente espera que o Vasco seja uma máquina a partir do ano que vem. Bom, pessoal, o Vasco segue em busca aí de um novo treinador, né? E o nome do Guto Ferreira vem ganhando muita força dentro do Vasco, inclusive o treinador deu entrevista a um podcast no YouTube e falou bastante sobre o Vasco, ele falou também inclusive até do Alex Teixeira, ele rasgou elogios ao nosso clube, disse que para ser time gigante tem que ter Libertadores, né? Meio que dando uma tirada em alguns clubes que não tem Libertadores, né, seu Fluminense? Eu mostro-se que quer sim trabalhar no Vasco, só que até o momento a gente não tem nenhum tipo de informação se o Vasco procurou ou não o Guto Ferreira. Acredito eu que deve estar ali numa lista de nomes possíveis para dirigir o Vasco. A 777 Partners, como a gente falou no vídeo mais cedo, vai ajudar o Vasco nessa busca. O novo diretor executivo do Vasco, Paulo Brax, já está trabalhando nesse assunto e eu tenho certeza absoluta que ele vai conseguir trazer um bom treinador para o Vasco. Foi graças a ele que o Maurício Souza também deixou o Vasco. Ele teve uma forte influência na demissão desse técnico horroroso que foi contratado pelo Carlos Brasil. Eu acredito que o Carlos Brasil não iria querer demitir ele, cara. Para falar a verdade aqui, conhecendo o trabalho do Carlos Brasil, eu acho que ele não seria homem suficiente para demitir o Maurício Souza. Mas como a 777 Partners está envolvida no processo do futebol do Vasco, já contratou aí esse diretor executivo, foi ele sim um dos grandes responsáveis pela demissão do Maurício Souza, que teve um péssimo rendimento à frente do Vasco. O Vasco prega cautela para não errar novamente na escolha de um nome, para ser um nome certeiro e que vai ajudar o Vasco a voltar à elite do futebol. Guto Ferreira, Odair Helman, Renato Gaúcho, Sebastião Batalha, o argentino que estava no Boca Juniors e também até mesmo Eduardo Batista, foram todos eles especulados no Vasco. Eu acredito que não vai fugir muito disso. Eu acho que o técnico do Vasco está entre um desses treinadores aí. Eu acredito que o Vasco não vai fazer nenhuma loucura, não vai fazer apostas como fez o seu Carlos Brasil. Eu acredito que vai ser um tiro certeiro e vai vir um treinador aí capacitado para ajudar o Vasco a voltar à elite. Claro que também precisa de reforços, né, cara? Agora com a chegada das 777 Partners, que tudo, se for ocorrer bem, deverá acontecer entre o dia 6 e 7 de agosto. Até lá o Vasco já tem que estar encaminhando algumas contratações, né, como por exemplo a do Paulinho, né? A gente falou bastante desse assunto na semana passada, que o jogador tem um desejo de voltar ao futebol brasileiro. E os executivos da 777 Partners já vê com bons olhos uma possibilidade de contratar o Paulinho. Inclusive o novo executivo também, que vai trabalhar no Vasco, alemão Iornis, teria elogiado bastante o Paulinho e disse sim conhecer o jogador por ele ser alemão, né? Está jogando no Bayern Leverkusen e conhece muito bem a Bundesliga. E o Paulinho seria um baita reforço, na minha opinião. Essa semana ainda não temos nenhuma novidade quanto a esse assunto. Acredito eu que agora com a grande possibilidade da SAF acontecer dentro do Vasco, podemos ter alguma novidade quanto à questão do Paulinho, se o Vasco vai ter interesse em contratar ele para a gente, né? Mas antes disso o jogador precisa de uma liberação lá do Bayern Leverkusen, se vai querer uma compensação financeira ou se ele vai buscar essa rescisão, o que eu acredito que vai ser mais difícil. Atualmente o Bayern Leverkusen estaria pedindo cerca de 5 milhões de euros, aproximadamente 27 milhões de reais para negociar o Paulinho, um preço muito acessível, na minha opinião, para 777 partners. Enquanto o Paulinho não chega, outro jogador se oferece para vir jogar no Vasco. De acordo com o Globosport.com, o atacante Rossi teria sido oferecido, mas está fora dos planos do Vasco. Recentemente o Rossi foi oferecido ao nosso clube, como informou o jornalista Lucas Pedrosa. Apesar do contrato com o Al Faisali da Arábia Saudita, o atacante teria interesse em retornar ao clube. No entanto, o Globosport.com apurou que o Departamento de Futebol do Vasco não abriu e nem pretende abrir negociações com o jogador. O que pesa contra o retorno do Rossi foi uma postura dele na saída do Vasco em 2019, quando ele foi para o Bahia. O entendimento do Departamento de Futebol, que avaliou o histórico do atacante, é que o Rossi teve problemas internos na sua primeira passagem pelo clube. Na ocasião, ele teve atritos com dirigentes por conta de salários atrasados. Em um episódio no aeroporto, chegou a bater boca em frente todo o elenco do Vasco com um diretor por conta dessa questão. Pessoas que trabalhavam no clube na época e ainda estão no Vasco desaconselharam o retorno do atacante. Por ora, portanto, o acerto com o Rossi está praticamente descartado, de acordo com o Globosport.com. Para falar a verdade, pelo que eu estou vendo dos jogos do Vasco, o Rossi, mesmo vindo do futebol saudita, ele iria deitar vestindo a camisa do Vasco. Porque o Gabriel Peck, cara, não tem condição de vestir a camisa do Vasco. Um jogador fraquíssimo, mano. Para mim, tem que ser emprestado urgente o Vasco contratar jogadores de peso. Precisa de jogadores mais qualificados, porque se for para ficar dependente de Gabriel Peck para fazer gol, para fazer jogada de gol, o Vasco vai morrer na Série B. Precisa de atacante de lado. E na minha opinião, o Rossi, sim, poderia ser um bom nome comparado com o que temos hoje no elenco. Obviamente, tem muito mais jogadores interessantes, muito mais interessantes do que o próprio Rossi. Mas para o nível de Série B, eu acho que estaria de bom tamanho. Até porque o cara que também quer voltar a jogar no Vasco, eu acho que ele não iria fazer corpo mole, iria dar a vida assim dentro de campo. Assim como fez quando ele vestia a camisa do Vasco. Apesar de ter tido esses problemas internos aí dentro do clube, mas para o torcedor que assistiu os jogos, viu o Rossi se doando dentro de campo, ele seria um baita reforço. Com certeza, chegaria para ser titular do Vasco. Mas vamos aguardar como vai ser a postura da 777 Parts na busca de reforço, porque eles vão ter que correr contra o tempo para deixar pelo menos encaminhado algumas contratações. Já que a janela de transferências vai se encerrar no dia 15 de agosto e o Vasco vai ter apenas uma semana para conseguir contratar jogadores assim que tiver sido vendido para a 777 Partners. Deixando nos comentários, qual o seu palpite sobre a volta do Rossi, se você daria uma nova chance para o atacante e também o que você acha do Guto Ferreira, se você acha que ele seria um bom nome para ser o técnico do Vasco. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto. Saudação e vai se cair na todos. E é nóis! Tchau. 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 Tchau.